Seguição, discriminação ou um crime contra a humanidade Contra o cidadão, máquinas de pólvora com fogo de carne humana Confundem liberdade de expressão com atitude tirana É o sangue derramado no chão queimado Põe mal dos que acreditam, de profeta caricaturado De poetas que não sabem porque vão à luta Queriam ser supremo numa verdade absoluta Ritual, santuário perfeito Homem convito, os seus sinais Mulher de medo, pato do peito Alguém saiu de ti, eu tanto mais Tu e eu, para o mar do teu peito Vem acreditar num dia sangrento Basta de eu ensinar Essa luz que está em mim E no fim Tu e eu Tudo igual Tu e eu 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 Eu sei, tu e eu, tu e eu Eu sei, tu e eu, tu e eu